E durante esse período de vestibular, Santa Maria recebe pessoas de vários lugares do estado e de outros estados também. Aqui eu vou conversar com o motorista de uma caravana que veio de Pelotas, de Rio Grande também, né? Transando vestibulantes para realizar a prova. Como foi de viagem? Quanto tempo de viagem foi? Foi tudo tranquilo, viagem tranquila, a estrada estava muito boa, sem muito movimento. A gente levou em torno de 5 horas de Rio Grande até aqui. É certo. E é a primeira vez que o senhor está trazendo vestibulantes ou já trouxe a trazer? A gente já veio ano passado também, com essa mesma turma. O ano passado e esse ano. É certo. E como é que está participando do vestibular desse jeito e diferente, trazendo os vestibulantes em segurança para realizar a prova? É legal, né? Porque a gente acaba interagindo com eles, acaba participando do sonho deles, que é fazer a faculdade de medicina, alguns ali. É bem bacana. É certo. E o senhor trouxe, além dos vestibulantes, trouxe alguns parentes? Alguém veio acompanhar também? Veio um rapaz acompanhando a namorada, mas o resto veio só os vestibulantes mesmo. É certo. E para passar o tempo nesses três dias de espera aqui no campus, o que vocês fazem? Ah, a gente sai para passear, conhecer a cidade um pouco, né? Porque o pessoal precisa estudar bastante, segue estudando igual no período de folga. É isso aí. A gente sai para dar uma passeada, conhecer a cidade. Tá certo. Então, muito obrigada. Bom descanso para vocês e bom retorno. Muito obrigado. Tá certo. Então, Daniela Sangali, cobertura do vestibular de 2014 da UFSM para a TV Campus. Tchau. 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 Tchau.